Olá pessoal no vídeo anterior eu mostrei para vocês como que faz essa costura de borde aqui ela é uma variação de um ao seis muito fácil e hoje vamos fazer o fechamento dela e ainda tem esse aqui para mostrar para vocês ainda muito bonito e então vamos lá nós começamos fazer aqui ó do lado do pelo e vamos terminar aqui desse lado aqui do arremate pessoal é no mesmo jeito que a gente vinha fazendo e antes de começar a fazer essa trama aqui quero avisar para os amigos que não participaram que o nosso quarto sorteio está em andamento e só preenchemos a metade das dos números né a outra metade ainda falta preencher no final de novembro a gente quer fazer o sorteio e também eu recebi a mensagem do amigo alessandro nada de tocantins de vinópolis que enviei o terceiro os brindes do terceiro prêmio para ele e ele já recebeu hoje né já tá com brindes em mãos então a gente vai continuar do mesmo jeito que vinha fazendo outro lado ó desse lado é por cima de um um por baixo de três vamos fazer o fechamento dela e como a gente não vai continuar a gente não vai usar mais o furo da frente a gente vai repetir aqui ó e a gente repete ervas e as passadas continuam sendo as mesmas do outro lado é que muda ó e vai passar agora por baixo de três aí a gente passa por cima de um para retornar para o outro lado vamos passar aqui em cima de um ó para retornar para o outro lado né tá uns dias de chuva aqui os tempos fica muito massa e fica até ruim para fazer as passadas do lado de cá continua do mesmo jeito ó e por cima de um por baixo de três e vamos repetir aqui mais uma vez ó repetimos o furo aqui novamente o último furo de terminar né e aqui não muda a gente vai voltar ó por baixo de três para passar por cima de um e retornar para o outro lado aí vai faltar só um furo para repetir a gente pode passar nele ou deixar ó do lado de cá por cima de um por baixo de três tá parece que eu tô tremendo pessoal não tô achando o lugar de fazer o furo ó aqui você pode encerrar por aqui ou se você quiser usar o último furo também você continua repetindo ó só porque eu não gosto de preencher esse último furo porque fica muito amontoado aqui mas vou preencher para vocês ó para retornar por baixo de três e por cima de um normalmente eu não repito esse último furo aqui ó porque vai ficando muito amontoado aqui no final mas se o amigo resolver fechar todos e do lado de cá como a gente já usou o último furo vai ser por cima de um e por baixo de três e encerramos o fechamento desse lado vai ficando bem aproximado tá vendo ó eu resolvi mostrar o fechamento para vocês separado pessoal porque de cá muda ó vai ser o contrário daqui a gente já vai começar desse lado aqui o lado que a gente começou começou a gente deixou aqui uns 20 centímetros para terminar vai fazer o seguinte ó já vai a gente entrava do outro lado por baixo de três como de cá ao contrário vai ser ó por cima de três e por baixo de três e por baixo de um isso aponta que a gente começou ó passamos por cima de três por baixo de um o furo da frente aqui a gente retorna nele ó e e do lado de cá também muda né a gente passava por cima de um por baixo de três agora a gente reinice por baixo de um você olha a passada anterior aqui eu vei que ela sai por baixo de um não tem como errar você olhou a passada anterior tá tá em dia para você e fazer a próxima passada passou embaixo de um em cima de três e já começa a repetir desse lado também ó e e e é diferente essa passada né é o contrário e chegou do lado de carro a gente vai passar também em cima de três embaixo de um e a gente olha a passada anterior e vê que que ela sai por baixo aqui ó e e e e e passamos em cima de três embaixo de um e vamos retornar para o outro lado e do lado de cá a gente começa passando embaixo de um passamos aqui embaixo de um passamos, vamos passar em cima de três também vamos repetir aqui o furo esse furo a gente vai sempre repetindo ele do lado de cá os amigos lembram que agora vai ser por cima de três e por baixo de um passamos vamos retornar para o outro lado do lado de cá a gente vai começar por baixo de um aqui já era a hora de finalizar ele mas como do outro lado eu usei eu repeti até o último furo que eu não costumo repetir para não ficar muito cheio aqui vamos repetir esse também então passar aqui mais uma vez a gente vai aumentando o furo a gente vai aumentando o furo então passamos aqui embaixo de um vamos passar em cima de três do lado de cá os amigos lembram que vai ser em cima de três embaixo de um e ele está bem aqui repetindo todos os furos né pessoal passamos aqui em cima de três embaixo de um e vamos usar o último furo aqui e aí 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 Pra Já ficar arrematado E firme lá Pra não soltar o nosso arremate Passamos Agora Vamos cortar aqui As pontas pra vocês verem Que É muito fácil né pessoal Essa costura Agora Vamos pro Pro nosso arremate Final né, que é a nossa pastinha de sabão E Vamos passar O brunidor O brunidor bom pra esse Não é esse aqui, mas vamos passar esse mesmo O outro não tá Aqui Esqueci de pegar Agora eu vou passar Nas duas bordas Aqui ó, pra ficar bem Legal ó Vamos passar nas duas laterais Então essa é a segunda parte De nossa costura de De bordes de 1 ao 6, variação Muito fácil Vamos finalizar ele aqui agora pra vocês Olha aqui pra Você ver ó É Muito fácil de fazer E Muito bonito ó Ele preenche bem os espaços Fica A passada curtinha aqui no meio Alongada Mostrar pra vocês também O que a gente fez Pra Pra mostrar ó Olha como fica bonita essa costura Né pessoal E O nosso vídeo de hoje é esse Né Gostou Compartilha Deixa o seu like E se inscreva no canal Que É muito importante Pra Ajudar o canal E Até o próximo vídeo Tchau